Pre-pre-pare-pre-pare-pre-pare-se A banquete agora, o show vai começar E os dias desta feira eu vou ligar meu poder Vou levar as novinhas pra curtir o jambidão É desse jeito que eu me amarro cedo e sento até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão Em todo final de semana eu me encontro com a paisada Tá claro, todo cedo tem que respeitar a pegada Gajunha vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o jambidão E vem curtir o seu vingão Gatinha vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o jambidão E vem curtir o seu vingão E hoje é sexta-feira eu vou ligar meu poder Vou levar as novinhas pra curtir o jambidão É desse jeito que eu me amarro cedo e sento até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão Em todo final de semana eu me encontro com a paisada Tocando todo cedo tem que respeitar a pegada Gatinha vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o jambidão E vem curtir o seu vingão Gatinha vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o jambidão E vem curtir o seu vingão E hoje é sexta-feira eu vou ligar meu poder Vou levar as novinhas pra curtir o jambidão É desse jeito que eu me amarro cedo e sento até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a paisada Tocando todo cedo tem que respeitar a pegada Gatinha vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o jambidão E vem curtir o seu vingão Gatinha vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o jambidão E vem curtir o seu vingão Gatinha vem fazendo amor Gatinha vem fazendo amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o jambidão E vem curtir o seu vingão Gatinha vem fazendo amor E vem curtir o seu vingão Preparo, preparo, apaquite agora, o show vai começar Amor, eu conto o abenço e o medo, terminou de novo, agora só o medo Te amo demais, você não acredita, não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora tô bebendo, tô ouvindo o bar, tô pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço, você pensa que não, mas eu nunca me esqueço Agora tô bebendo, tô ouvindo o bar, tô pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço, você pensa que não, mas eu nunca me esqueço Amor, eu conto o abenço e o medo, terminou de novo, agora só o medo Meu amor demais, você não acredita, não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora tô bebendo, tô ouvindo o bar, tô pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço, você pensa que não, mas eu nunca me esqueço Agora tô bebendo, tô ouvindo o bar, tô pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta é um recomeço, você pensa que não, mas eu nunca me esqueço A cada volta é um recomeço, você pensa que não, mas eu nunca me esqueço Só gatinha, só gatinha, quem gosta de levar os tapinhas, algum dia Só que seu abrindo, com toda a senhada, doida pra tomar, lapada na rachada Só gatinha, só gatinha, quem gosta de levar os tapinhas, algum dia Chega seu abrindo, com toda a senhada, doida pra tomar, lapada na rachada Toma, toma, toma da ladinha, Toma, toma, toma uns tapinhas a pendidão Toma, 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 a sanhata, Toma, toma, toma,росnada Vem periguete, vem, Veja na minha boca e me chama de bebê Vem, vem, Periguete, vem Me abraça, minha cita, que me faz tão bem Vem, Periguete, vem, vem, vem Vem beijar a minha boca e me chamar de meu bem Vem, Periguete, vem, vem, vem Me abraça, minha cita, que me faz tão bem Maravilha, arrepiado Vem, Periguete, vem, 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 vem Vem, Periguete, vem, 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 vem Vem, Periguete, vem, 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 vem Vem, Periguete, vem, Periguete, vem, vem Pega, Periguete, vem, vem, vem Vem, Periguete, vem, vem, vem Só no forão, dói, eu já vou com essa mão Sou gatinha, saladinha Que gosta de levar os tapinhas na bovinha Chega a ser abrindo toda a senhata Doida pra tomar, rapada na rechada Sou gatinha, saladinha Que gosta de levar os sapinhas algum dia Chega-se abrindo e toda a senhada Doida pra tomar, lapada na rachada E toma, 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 toma da radinha Toma, 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 toma os sapinhas algum dia Toma, 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 toma a senhada Toma, 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 lapada na rachada E toma, 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 toma da radinha Toma, toma, toma os sapinhas algum dia Toma, 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 toma a senhada Toma, 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 lapada na rachada Vem Puget vem, beijar na minha boca e me chamar de meu bem Vem Puget vem, meu braço é meu e sinta que me faz tão bem Vem Puget vem, 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 vem beijar na minha boca e me chamar de meu bem Vem Puget vem, 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 me abraço é meu e sinta que me faz tão bem Ao vivo, magro, arrepia-me Você vai usar, sim, vai Foi o meu pai que me fez assim, desmatelado e rapareiro A minha pão agora mento, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim, desmatelado e rapareiro A minha pão agora mento, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu sei que é só o assédio no dia, no meio da putaria Alô, doutor, zitoru, todo arrumado, só faz top do meu lado Sou proibózinha formada, aonde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Sou conhecido como rapareiro Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Sou conhecido como rapareiro Foi o meu pai que me fez assim, desmatelado e rapareiro A minha pão agora mento, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim, desmatelado e rapareiro A minha pão agora mento, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu sei que é só o assédio no dia, no meio da putaria Alô pra mim, chegou doutorzinho Todo arrumado, só faz top do meu lado Sou proibózinha formada, aonde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Sou conhecido como rapareiro Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Sou conhecido como rapareiro Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Alô pra mim, chegou doutorzinho Onde tem vaquejado, eu sempre tô no meio E a galera grita, chegou vaqueiro No meu cavalo alazão, nele eu me montei Eu já perdi as contas dos toros que eu derrupei Onde tem vaquejado, eu sempre torripei E a galera grita, chegou vaqueiro No meu cavalo alazão, nele eu me montei Eu já perdi as contas dos toros que eu derrupei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro Onde tem vaquejado, eu sempre tô no meio E a galera grita, chegou vaqueiro No meu cavalo alazão, nele eu me montei Eu já perdi as contas dos toros que eu derrupei Onde tem vaquejado, eu sempre tô no meio E a galera grita, chegou vaqueiro No meu cavalo alazão, nele eu me montei Eu já perdi as contas dos toros que eu derrupei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro Onde tem vaquejado, eu sempre tô no meio Onde tem vaquejado, eu sempre tô no meio Eu já perdi as contas dos toros que eu derrupei Onde tem vaquejado, eu sempre tô no meio E a galera grita, chegou vaqueiro No meu cavalo alazão, nele eu me montei Eu já perdi as contas dos toros que eu derrupei Eu disse rei, rei, eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Interior, fazenda, praia, cobertura Tenho cara de benção, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante, eu tô, mas puta inteligente Interior, fazenda, praia, cobertura Tenho cara de benção, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante, eu tô, mas puta inteligente Na fazenda de cabalos, na cidade de Jaguá Só do sertão, eu vou cantar Mas puta inteligente, mas puta inteligente Cheiroso e gostoso, na cama, praia, cobertura Mas tudo inteligente, mas puta inteligente Cheiroso e gostoso, na cama, praia, cobertura Interior, fazenda, praia, cobertura Tenho cara de benção, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante, eu tô, mas puta inteligente Na fazenda de cabalos, na cidade de Jaguá Só do sertão, eu vou cantar Mas puta inteligente, mas puta inteligente Cheiroso e gostoso, na cama, praia, cobertura Mas puta inteligente, mas puta inteligente Cheiroso e gostoso, na cama, praia, cobertura Tenho cara de benção, mas puta inteligente Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante, eu tô, mas puta inteligente Interior, fazenda, praia, cobertura Tenho cara de benção, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, pra fazer diferente Galante, eu tô, mas puta inteligente É na fazenda de cabalos, na cidade de Jaguá Só do sertão, eu vou cantar Mas puta inteligente, mas puta inteligente Cheiroso e gostoso, na cama, praia, cobertura Mas puta inteligente, mas puta inteligente Cheiroso e gostoso, na cama, praia, cobertura Cheiroso e gostoso, na cama, praia, cobertura Me desculpe, vim aqui decidir Enfeitou o prédio de maluco Em camisa larga, ela te vôdei pra trás Vem na hora da novela, que a senhora gosta Muitas cedinhas, que não durmo de mim Sua filha me deixou de sair E o que ela vai estar lá, que a senhora lembrava Mas eu não vou levar, eu não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar na sua filha Vá me desculpar da rosa dia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar na sua filha Vá me desculpar da rosa dia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me fez, eu não vou levar Me desculpe, vim aqui decidir Me perdoe o prédio de maluco Em camisa larga, ela te vôdei pra trás Vem na hora da novela, que a senhora gosta Muitas cedinhas, que não durmo de mim Sua filha me deixou de sair E o que ela vai estar lá, que a senhora lembrava Mas eu não vou levar, eu não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar na sua filha Vá me desculpar da rosa dia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar na sua filha Vá me desculpar da rosa dia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar na sua filha Vá me desculpar da rosa dia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me fez, eu não vou levar Música Começou a vaquejade e a galera acompanhar Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em você Eu até já tentado em quase toda mulherada Procurei no vambor Mas já que nada foi certo, acho que levei o zero O louco, tô quem falou Cozado, vou! Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sei você não dá não Faqueiro sem cavalo não derruba o bolichão Eu sei você não dá não Caqueiro sem cavalo não derruba o bolichão Eu sei você não dá não Começou a vaquejade e a galera acompanhar Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ter Eu até já tentado em quase toda mulherada Procurei no vambor Procurei novo amor Mas já que nada foi certo, acho que levei o zero O louco, tô quem falou Cozado, vou! Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sei você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba o bolichão Eu sei você não dá não Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sei você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba o bolichão Eu sei você não dá não Você vai dançar Sem cavalo Quando eu te der um sorriso Que me dá um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e ai Deixa a página virar, é Deixa o coração bem close, e a mim E quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Tudo em você é lindo, que eu a te desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e ai Deixa a página virar, é Deixa o coração bem close, e a mim E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolar um sentimento No movimento Do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolar um sentimento No movimento Do carinho que a gente fez Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Vai virar, tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e ai Deixa a página virar, é Deixa o coração bem close, e a mim E quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Tudo em você é lindo, que eu a te desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e ai Deixa a página virar, é Deixa o coração bem close, e a mim E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolar um sentimento No movimento Do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolar um sentimento No movimento Do carinho que a gente fez Do carinho a minha boca Que isso acontece Susté do carinho que a gente fez Do carinho que a gente fez I vai beijing la Saul I vai pagar um sentimento I vai jogar um sentimento Você vai levar um sentimento Dono Paying la Saul Que você vai levar um sentimento Que você vai levar um sentimento Eu comprei uma caminhonete e eu juntei uma boa grana Quando chego no baile a mureira da perda linda Com a mão na cinturinha vem tremendo de ladinho A balança da bondinha ela tá que tá doidinha Eu comprei uma caminhonete e eu juntei uma boa grana Quando chego no baile a mureira da perda linda Com a mão na cinturinha vem tremendo de ladinho A balança da bondinha ela tá que tá doidinha Doidinha, doidinha e não consegui mais parar Com a parede ligada ela começa a rebolar Doidinha, doidinha e eu disse tambor suringado E sou lá na Bahia nesse detalhe chorado Doidinha, doidinha e não consegui mais parar Com a parede ligada ela começa a rebolar Doidinha, doidinha e eu disse tambor suringado E sou lá na Bahia nesse detalhe chorado Eu comprei uma caminhonete e eu juntei uma boa grana Quando chego no baile a mureira da perda linda Com a mão na cinturinha vem tremendo de ladinho A balança da bondinha ela tá que tá doidinha Eu comprei uma caminhonete e eu juntei uma boa grana Quando chego no baile a mureira da perda linda Com a mão na cinturinha vem tremendo de ladinho A balança da bondinha ela tá que tá doidinha Doidinha, doidinha e não consegui mais parar Com a parede ligada ela começa a rebolar Doidinha, doidinha e eu disse tambor suringado E sou lá na Bahia nesse detalhe chorado Doidinha, doidinha e não consegui mais parar Com a parede ligada ela começa a rebolar Doidinha, doidinha e eu disse tambor suringado E sou lá na Bahia nesse detalhe chorado Música 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 Música